Poxinho de sangue, sentindo o pontinho aqui, ó Só tomar sorvetinha e só repousar Ai, acho que não vai inchar, aí corta pra inchado Oi, querida! Bom dia, querida! Menina! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá, querida? Hoje eu vou tirar meu ciso! Ai, quantos anos que eu tô postergando pra fazer isso na minha vida? Que cresceram os dois de cima, os dois de baixo nem se formaram Ele não tem um de baixo, então ele cresceu mais do que deveria Então ele é um dentão gigantão no fundo da minha boca que fica dando afta E aí eu tô assim, um pique resolver pendengas Agora eu tenho 31 anos de idade Já preciso resolver minhas pendengas, assumir minhas responsas Vida adulta! Agora eu estou atrasadíssima pro meu pilates Que agora eu sou uma gatinha que faz pilates Então, gente, é o vloginho do dia da remoção do ciso Ah, ela colocou um shortinho pra dar o Whey Protein, gente Que ela tava pelada Oi, você tava pelada pra baixo Ela encalacrou no Whey Protein, que ela tava com roupa de ginástica Tá fazendo pilates, ela encalacrou que ela quis provar o Whey Protein Eu já fiz as compras, comprei um pote de açaí que paguei 40 reais Mas vai ser simples, vai ser simples É, não vai ser uma coisa... Desde de cima Tá de boa, a médica falou que tá de boa O meu caso tá bem de boa E aí eu comprei coisa pra fazer um gaspate com uma sopa fria de tomate Que eu vou ver se dá pra passar a receitinha aí Aí eu vou ver se dá pra se dá pra chuva de tonto Então, gente... Aí Como é que você lhe empaia de? Melhor não Você vai rapçar? Voltei do meu Pilates Nossa, eu ainda quero fazer um vídeo sobre o Pilates Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários Porque é uma atividade física muito completa Muito elaborada, muito engenhosa E hoje a professora me colocou no equipamento Pra ficar de ponta cabeça Eu não consegui, gente Fiquei com medo Travei o corpo, não consegui soltar E ela falou que na próxima Vou tentar de novo, que não é o meu corpo É psicológico E aí é meio frustrante, mas o Pilates me ensina Muito sobre processos frustrantes Porque tem vários exercícios que eu não consigo fazer E aí é super frustrante, mas é muito sobre Tentar mais um pouco, tentar de novo Tentar fazer, uma hora vai Mas não dá pra desistir também, né? Porque não conseguiu Então é isso, gente, fiz meu Pilates O dia de tapaco, agora vou fazer minha boa terapia E já já eu volto pra almoçar aqui que eu vou comer As preparações pra ir lá tirar o siso Batendo uma almoção, comida sólida Que depois eu só vou ficar um tempo se eu sou comendo comida pastosa e líquida Um pouquinho E já a Tralá vai pra sair Juliana vai comigo Pra dar um apoio moral, né, Bem? E tirar essas castanhas do Pará aí Estou nervosa Como que foi pra você? Bem dolorido Ai, gente, estou nervosa O negócio de arrancar a dente Meu Deus, estou nervosa Estou meio tremendo até Vai dar certo Atrás, me deixa nervosa Mas pelo menos não atrasei essa vez Mas estou nervosa O que é isso, Luís? Você é tão corajosa Se quiser, menina Vai levar de arrancar a dente Fiquei nervosa Vamos ver se tem já que é o cérebro, né? Vamos, sim Tirou os dois em 15 minutos Gente, acabei de sair Não levou 15 minutos Doutora Fernanda Vou recomendar Vou deixar o contato dela aqui na descrição É especializada em remoção de siso E ela é muito rápida Eu estou agora com uma gase aqui na boca Por isso que eu estou falando uma estranha E foi muito rápido Muito rápido Eu nem senti, assim Tipo, eu senti dor só quando ela deu anestesia Mas também ela é delicada E na remoção Me bateu um pavorzinho de leve De sentir o dente saindo, assim, sabe? E aí eu fiquei fazendo uma antirinha de serenidade Coragem na cabeça Ela falou que quanto mais nervosa Mais rápido a anestesia não ia embora Eu fiquei, não Então eu não vou ficar nervosa Mas foi muito rápido As duas costas de caju aqui Depois que tiver lavada Eu mostro, tá, minha senhora? Para não mostrar sangue Para ninguém passar mal Estou falando aqui para a Juliana Que foi tão rápido Que quando ela passou o fiozinho do ponto Eu achei que ela estava passando uma linha Em volta do meu dente Para puxar Que nem tira o dente de criança Estou fazendo a compressa de gelo Para não enxar minha cara Já tirei a gase Mas está doendo Eu estou mole, menina Mole Olha lá Parece que eu estou de ressaca, assim Sabe? Gostinho de sangue Sentindo o pontinho aqui, ó Ai, mas estou aliviada Agora é só tomar sorvetinha E só reposar Ai, acho que não vai enxar E corta para enxada Enxadinha Mas estou enxada, não Tá, não Acho que não vai enxar Então já está de noite Já tomei um açaí Que eu comprei Agora há pouco de lanche da tarde Há um tempo já de lanche da tarde Só que eu estou com fome de coisa salgada E aí eu comprei ingredientes para fazer um gaspacho Gaspacho, para quem não sabe É uma sopa fria de tomate Muito gostosa Espanhola Então vou fazer um gaspacho Gente, já estou aqui com os ingredientes Estou pegando referência da receita da Paola Carrossela Que eu acabei de ver no YouTube Temos aqui tomate, pepino, um dente de ar Que eu acho que eu vou colocar meio E eu vou colocar tudo no liquidificador Temos aqui também uma senhora sem calça, tá gente? Paola Carrossela tirou, não tirou semente de tomate Tirou semente só do pepino Aí, o tomate pelado Eu vou colocar, tipo, meia lata Dois tomates pelados Ela coloca um só Vou pôr um pouquinho mais Que eu gosto Vai também sal Estou colocando esse aqui Porque acabou o sal normal Então vai ter que esquecer que dormir mesmo Azeite Vou meter três colheres de sopa de azeite Duas fatias de pão Que eu só rasgo E vou colocando Olha lá a Juliana passando com tos de leite ali Vai algumas pedras de gelo também E bate tudo Aí eu só acertei no sal E coloquei mais gelo E mais uma fatia de pão Pra ficar bem cremosão Olha como ele fica geladinho Delicioso Menina, que chateação A gente gravou um monte de coisa Gravei Mostrei receita Provamos Falamos várias coisas gostosas Espontâneas E não tava gravando o microfone Acabou a bateria A gente provando o gaspate Hum A Juliana gostou Sinto todos os elementos Todas as texturas Olha, é uma colherada Agora a boca vem Aquela acidez do tomate Do azeite Nossa, o pepino tem acidez? Hum Tem pouco de acidez, né? Aí não foi cebola Mas eu não senti falta É isso, na receita da Paola Vai cebola Vai cebola e comentão Porque não tinha aqui em casa Mas não faz diferença não E é uma receita ótima Pra senhora que tinha raciso Precisa comer um negocinho de salgadinho Receita boa pro verão também Vai rapidinho, não frescante Ah, que delícia Oi, querida Bom dia Querida, já é um novo dia E vim relatar minha noite de sono Foi tranquila Mas por conta dos remédios Que eu tô tomando Eu tô tomando um anti-inflamatório E um antibiótico Me deu muita vontade De fazer xixi Eu acho que eu levantei Quatro vezes pra fazer xixi Essa noite Eu não senti tanta dor dormindo Senti dor ao acordar Tô com um pouco de dor agora Mas nada assim muito forte Um incômodo mesmo assim No dia de repouso Vai rolar a obra Que tão quebrando Uma coluna d'água do prédio Tão quebrando aqui em casa Aí eu acabei não filmando Mas eu fiz um O que eu chamo de Ah, chocolate tudo vegano Que é um shake Que eu faço com pasta de amendoim Vai uma colher de sopa De pasta de amendoim Uma banana Um copo de água Quanto bastar de açúcar E cacau em pó E fica muito gostosinho Muito cremosinho Super nutritivo Aí passaram algumas horas Me deu uma fominha Eu tomei um restinho Que tinha sobrado do gazpacho De ontem à noite E aí já já eu vou Quando acabar a obra ali Eu vou ver se eu faço O meu almoço Que eu tô pensando em fazer Uma sopa fria De abacate com pepino Mas tô aqui trabalhando menina Era pra eu ter repousado Mas já tô resolvendo Pendenga de trabalho Não tô nem inchada Acho que se eu estiver Um pouco inchada É bem pouco mesmo Não tô conseguindo nem notar tanto Então tá bem de boa E eu vou fazer meu almoço E aí eu tava falando Um dos stories Um monte de coisa E tava todo mundo falando Menina, não é pra você falar não Segundo dia da cirurgia Eu preciso ficar quieto Porque você não encha mais E realmente tá doendo Porque tá inchadinho por dentro Ai, o pessoal da obra Acabou de ir embora Temos aqui Meio abacate Bem madurinho Meio pepino Que eu vou colocar com casca e tudo Vou pôr meio pote De iogurte natural Se precisar mais Depois põe mais Só um pouquinho Coloquei inteiro Um pouquinho de raspinha de limão Meio limão Golinha de pimenta com marica Ela é bem fraquinha Eu sei que não pode pimenta Mas vou colocar só um pouquinho É fraca, gente É fraca Tiquinho de nobre Lemon pepper E sal Vou colocar também Meio dentinho de alho Batei a tufa Provei aqui Eu achei que ficou bem ácida Eu achei que a pergunta do iogurte E o limão Ficou ácido demais Coloquei só um pouquinho de azeite Um pouquinho de salsinho Um pouquinho mais de sal Ai quem chegou aqui Curiosinha Que que você tá curiosa Meu amor Ai que arte, gente Abrir uma parede lascada De uma semana Arruma isso aqui Pim é meu creme gelado Vou provar Ficou bem saboroso Bem refrescante Ficou bem ácido também Talvez na próxima Eu faria com um pepino inteiro Só não fiz com um pepino inteiro Que eu tava sem E teria colocado menos o limão Porque o iogurte já é bem ácido Seguei com um pãozinho Menina porque eu não andrei Mas não posso Antes que eu tirei foto Do meu almoço Postei no meus stories E aí veio uma querida Que é dentista Maria Rita Lúcio Maria Rita, gente Foi um amor de pessoa E falou assim pra mim É... Dá uma peneirada Viu? Quando você fizer alguma coisa Porque esses pedacinhos Podem grudar no pão E realmente Eu tava sentindo muito dor Muita dor A Juliana olhou e viu Que tinha pedacinho Grudado no pão Aí eu falei Eita, agora já comi Já não peneirei O que que faz Pra tirar os pedacinhos Daí ela falou Pra eu fazer um bochecho leve Com água E esses bochechos Também com Listerine Aí eu aproveito Que ela já tava me dando informações Aí eu pensei Tem alguma coisa assim Que você acha Que não é recomendado comer Ou tomar Mesmo que seja líquido Pastoso e frio Aí ela falou Coisa ácida Aí ela falou Evita coisa ácida Porque atrapalha muito Na cicatrização Então fica a dica, gente Evita coisa ácida E aí ela falou Que também dá Pra pegar uma gase E passar no Molhar a gase E passar no ponto Levemente Pra limpar Tirar os pedacinhos E Listerine Ela falou que só duas vezes por dia Porque também é muito forte E agora já tá tardinha É fim de tarde Quase sete horas da noite E eu vou tomar Um Whey Então assim Eu tô querendo buscar Um pouco mais dessas proteínas Tô querendo buscar um pouco mais disso Porque eu sinto que eu como Pouco proteína Nas minhas refeições em geral Por mais que eu coma feijão Não sei se é suficiente Entendeu Tá chegando um momento Que eu acho que eu vou precisar De uma nutricionista de novo Todo um processo De ter sido culpabilizada E recomendada fazer dieta Nunca mais que fui Mas eu acredito Que é um momento Bom pra ir, né Você não quer emagrecer Não é esse o motivo Mas assim Tem que pôr um pouquinho mais de proteína Entendeu Esse aqui de baunilha Gostosinho até Fiz um purê de batata Com molho de tomate Eu tô com uma fome Insaciável de comida Comida, comida Aí a Ju Me recomendou fazer um purêzinho Ela não me recomendou Colocar molho de tomate Porque segundo almoço Falou que a acidez Não é muito bom Tomate é uma coisa ácida Mas aí eu tô querendo acreditar Que tomate não é tão ácido assim Ai gente, eu não mostro Eis que já se passaram Duas semanas Desde a remoção do meu siso Hoje é exatamente Quarta-feira de cinzas Tá gente Eu estou aqui Acabada após carnaval Porque eu carnavei Eu carnavrei Eu fui Sábado, domingo Segunda, terça Só hoje Resolvi descansar Haja disposição Haja corpo Haja juventude Né Hoje eu vou ficar por aqui mesmo Assim, ainda não tá 100% cicatrizado Não sei se eu deveria ter me exposto Tanto no carnaval Mas ai gente Primeiro carnaval Depois de 2, 3 anos Sem carnaval direito Ano passado teve mais ou menos Ai, fui extravatada Mas o que mais me derrubou mesmo Pra além da remoção do siso Foi o antibiótico Assim Eu tomei azitromicina Por 5 dias Eu fiquei muito mal Do estômago e do intestino E ai eu comecei a ter muita dor de cabeça Uma dor de cabeça aqui E aqui assim E ai eu entrei num processo De me cobrar De que eu já tinha que ter ficado boa Em uma semana era pra eu já estar boa Totalmente produtiva E ativa Eu não tava conseguindo Porque eu tava com essa dor de cabeça Muito ruim Eu tava com o estômago muito ruim Com a barriga dura, doída Um mau humor Enfesadíssima E isso me gerou muita ansiedade E ai eu tive uma sessão de terapia Que a minha terapeuta Falou bastante sobre isso Assim Tipo Você tá muito Se cobrando muito Porque você tá num processo de cura Intenso Assim Apesar de ser um processo simples Que a sua dentista falou Que seria simples Cada corpo é um E o seu corpo tá respondendo De um jeito que Você tá precisando de repouso Porque eu percebi Que eu não tava me permitindo Repousar Não tava me permitindo É... O processo de cura Que as vezes a gente não vai tá bem Fiquei mais de 10 anos Com aquele dente ali Eu remover aquele dente Mexe Até na energia Da minha arcada Mexe muito com a cabeça Mexe muito com a gente Se permita descansar Se permita repousar Se permita se retirar Um tempo Quando o seu corpo estiver precisando Quando o seu corpo estiver te pedindo Porque o meu corpo tava me pedindo E a minha mente não deixava eu descansar Tava realmente não conseguindo fazer muita coisa Mas a mente é milhão Assim De auto-cobrança mesmo Fica essa sugestão aí Pra senhora E eu vim mostrar os dentes Porque eu não tinha mostrado até então Que eles estavam sujões Vou mostrar pra vocês verem Olha gente O tamanho dos bitelos Dos dentes Ele só tem uma raiz E ele já estava bem careado Olha a situação De cara que tava esse dente E assim Atrás ele já estava com tártaro Tava tudo cargado Esse dente aqui Olha Porque a escova não chegava lá no fundo Era muito no fundo da minha boca mesmo Gente eu tô com vontade de mandar Dar banho de ouro nesses dentes E fazer uns brincão Imagina uns brincos de siso Com o próprio siso Será que é muito apego? Ou será que é muita doideira? Eu fiquei com vontade de fazer isso Se eu for fazer isso mesmo Aí eu mostro o processo Ou aqui no YouTube Ou lá no Instagram Fica de olho Me acompanha Me segue Tá? Isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que se você tiver aí Que passar por um processo Também de remoção de dente Ou de qualquer outra cirurgia Procedimento Esse vídeo te ajude A dar uma força E até de resolver Essas pendências Que a gente fica há anos Pra resolver De coisa de saúde Sabe? Essas pendências Que a gente fala Ah uma hora eu vou resolver E nunca resolve Resolva Resolva logo Se livre disso Entendeu? Porque a nossa saúde É uma das coisas mais importantes Que a gente tem Nosso corpo Então cuidar do nosso corpo Cuidar da nossa saúde Tem que ser uma prioridade Então vamos se cuidar direitinha? Vamos? Então é isso querida Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E um beijo querida Tchau